Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui o vídeo de Alchemistars Eu tô sumido aqui fazendo a análise do Desolation Codex Já faz umas boas semanas que eu não faço Semana passada eu deveria ter feito Mas eu só não tava afim mesmo de fazer Só por causa disso mesmo Mas basicamente também não tava com muito tempo Sem contar que o Desolation Codex acabou E eu esqueci que ia acabar Acabou que saiu, não deu pra eu falar sobre Nem deu pra eu usar a Risa Porque eu consegui pegar a Risa Inclusive a atualização pra vocês Peguei a Risa lá com os 25% de chance de pegar a boneca 27 na verdade, que conta com mais 2 Só com 27% que eu consegui pegar a boneca Então foi sofrido Enfim Não deu nem pra eu testar a boneca Naquele Codex E então Eu não consegui falar por causa disso Eu tava postergando, postergando, postergando E aí quando eu vi O Codex acabou e eu não fiz vídeo Daquele boss Então vamos falar desse novo Codex aqui Vocês já viram que eu postei alguns vídeos Desse boss, dessa Regina aí Que não é tão chata assim Eles tão sabendo aproveitar Os bosses de Aurora Então essa Regina aqui não é tão chata E tá com uma mecânicazinha Assim Tão simples Tão simples Tão simples Que parece o Codex antigo, sabe? Que você só tinha que marcar ponto e acabou Não tinha regra Nada do tipo Então A Regina tá É bem interessantinha de jogar Meio que relembra um pouco ali É... Os antigos Codex Apesar de ter regra É uma regra assim Muito, muito simples, tá ligado? Ele é mais pra você Spamar a habilidade ativa Então vamos falar aqui Da Regina Ela é um boss De uma casa só de fogo Logicamente Você vai precisar ali É melhor O ideal é você utilizar Personagens atiradores Pra causar mais dano Nessa boss, ok? A regra dela é o seguinte Acelera o tempo restante De recarga das habilidades do Doloriano Em rodadas específicas Então assim É... Nesse boss Você consegue por exemplo Utilizar os personagens De conversão em cruz Três vezes Se você tiver um BT ali Então Do Barton Da Ruby Se você tiver... Se você tiver BT... Se você tiver BT3 da Ruby Você consegue usar três vezes Se você tiver MBT do Barton Você vai ter... É... Três vezes Então... Esses personagens Que você só consegue utilizar A habilidade ativa Duas vezes Por jogo Né... Por... Rodada Por rodada... Não... Por jogo Você consegue utilizar três vezes Porque se eu não me engano Essa habilidade aqui Em rodadas específicas Ela ativa duas vezes Então ela adianta a habilidade Dos seus personagens E isso acaba combando com a segunda parte da regra A execução contínua de habilidade... É... De habilidades ativas Aumenta temporariamente o ataque da equipe Então... Aumenta o ataque da equipe inteira Então o ideal É você ter personagens Que a habilidade ativa Elas se conectam Na mesma rodada Por quê? Segundo os gringos Tá? Essa habilidade ativa Ela some A partir do momento que você se move Então você vai pegar Esse buff de ataque Nas as habilidades ativas Você vai andar Vai dar o combo E esse ataque Vai sumir Entenderam? Então... Essa habilidade ativa Ela não é acumulada Durante a partida Até o final do codex Ela não se acumula Você andou Você perdeu a habilidade Essa... Esse buff de ataque Então o ideal é você Utilizar o ataque do time É... A habilidade ativa do time inteiro Para destacar bastante ataque Dar um dano explosivo E aí no próximo turno Você perde esse buff de ataque Então... E como o ataque Que vai para a equipe inteira É... Você buffa muito bem Nessas... É... Nessas voltadas Aí... Usadas de habilidade ativa Todos ao mesmo tempo Então... É... Essa regra de adianto De habilidades Comba Diretamente Com essa segunda parte Da habilidade E eu testei É... Se você tiver Personagens Conversores Ali... Aqueles conversores De... De dois turnos Tá ligado? De três turnos ali Se você tiver... É... Faltando um turno Para essa habilidade voltar Se você vier nessa... Tipo assim... Eu vou explicar Tá faltando um turno Para esse personagem converter Se você entrar nessa fase Em que as habilidades São adiantadas em um Esses personagens Eles ganham A passiva É... Do BT3 deles Então... Ao invés de você converter É... As casas normais Naquele turno Você vai converter uma casa a mais Porque é como se você tivesse ocupado Duas rodadas Se você tivesse passado Duas rodadas Então... É... Ele vai ganhar um turno Por causa da habilidade Que já voltaria Por causa que Acabou a rodada E ele ganha mais um turno Por conta Da passiva Da regra Do codex Então... É... Em vez de converter quatro casas Ele vai converter cinco casas Caso você tenha BT3 Eu testei com o Virgil Então... O Virgil só converte três casas Quando ele chegava nesse turno De avanço De habilidade Ele convertia diretamente Quatro rodadas Como se ele tivesse Passado duas rodadas Com a habilidade ativa Então... É bem interessante isso É bem interessante vocês perceberem isso com O Virgil O Kecklen E a Sariel Caso vocês tenham a Sariel BT3 Show? É... Então... É... É bem interessante vocês saberem sobre isso Outra coisa A Regina Ela não se mexe Então eu não vou nem falar pra vocês É... Como é que é a movimentação dela Porque ela não anda Ela fica paradinha lá No mesmo lugar O tempo inteiro Então vocês sabem Que personagens como Nina Como Betel Eu sou muito boas aqui Inclusive eu não sei nem porque Eu não usei a Nina Esqueci completamente dela todinha Mas é porque Eu tenho muitos conversores de água Muitos Eu tenho quase todos se não me engano Se eu não tenho quase todos Eu tenho todas Então vocês sabem que eu sou viciado em conversão Eu sou... Assim... É... Eu sou viciado ao ponto de eles serem necessários nos meus times Então... Acaba que eu utilizei muito mais conversores do que danos em si E vocês vão perceber aqui nos meus times Então... Eu tenho... Eu ainda tenho o primeiro lugar Que milagre Mas é porque também né O pessoal não deve estar... É... Vão deixar pra jogar no último dia Mas eu não tinha percebido isso Enfim... É... Eu devo cair nos últimos dias Devo cair lá pra quarto Quinto lugar Como sempre É... Enfim Ela não anda Ok? Então ela não anda Então Betel e... E... E Nina aqui são muito bons É... Personagens que batem em coluna Como por exemplo A Rafaela A... Esqueci o nome da conversora Tina É... A Tina também são bons aqui Então... Como ela não se move Como a Regina não anda Personagens que você pode deixar a coisinha paradinha ali Pra dar causada no dela É muito bom É... A Regina Ela só tem dois golpes Um golpe Em... É... Em coluna Certo? Então ela dá um dano em coluna ali Que você facilmente consegue desviar Caso você queira É... E... Um dano em área que não tem como esquivar E ela te joga pra trás Como se fosse a Regina Que você tem aí na sua conta Então... É muito... Nesse... Aqui... É muito interessante você saber Aonde você vai parar Aonde você quer parar Porque quando ela te joga pra trás Ela pode meio que acabar ali Com a estratégia que você criou Tá ligado? Porque você para num lugar Pra poder... Conseguir conectar as teclas Do jeito que você quer Aí ela te joga pra trás E ferra com tudo Então você tem que saber muito bem Onde você vai parar Porque a Regina Vai te jogar pra trás E... O dano dela não é baixo Tá gente? Então... É bem interessante você... É... Manusear bem a sua vida Porque pode... Você pode acabar morrendo no... No... Assim... O dano em área dela Que ela joga pra trás Não dá tanto dano assim Mas o dano em coluna dela Dá um daninho bem alto Então é bem interessante Prestar atenção nisso Falando sobre times O primeiro time que eu usei Foi o time de Dark Titus Vocês já viram Que eu postei aqui No Youtube É... Bem interessante Tá? Porque... Os personagens... Com a exceção do Wilhelm Porque eu não tenho o BT3 do Wilhelm É... Todos eles usam a habilidade... É... O tempo inteiro Sabe? Não... Tipo o tempo inteiro não Eles... As habilidades deles voltam ao mesmo tempo Então o Wilhelm é o único que tá ali... É... Deslocado Ele é o único que demora... É... Que não usa as habilidades junto com a exceção do time Então... O Virgil e a Rebeca Tem habilidade de Shiva juntos o tempo inteiro A Zarya tem habilidade turno sim... É... Dois turnos sim e um turno não Então a Zarya inclusive é uma ótima buffer Caso você queira... É... Aumentar o turno do seu time Você vai utilizar a Zarya como buffer Porque você vai converter Vai aumentar o ataque do time Passou a rodada você converte de novo Aumenta o ataque do time de novo Então a Zarya é bem interessante A Sheou também Porque a Sheou tem... A habilidade de Shiva turno sim e turno não E caso você tenha o reinventamento de equipamento dela Você pode... É... Querer... Usar a habilidade de Shiva dela sem conversão Que aí no turno seguinte Você vai ter a habilidade de Shiva dela de novo E é como se você estivesse buffando o time naquela... Naquela rodada Então... Bem interessante esses personagens que tem uma habilidade de Shiva muito recorrente Porque ela buffa... Esse personagem buffa o time Então a Sheou e a Zarya são muito bons Por causa disso São muito... Personagens muito bons por causa disso Então... Nos turnos de explosão Esse time aqui é muito bom Porque você utiliza a Sheou, a Zarya, o Virgil e a Rebeca São quatro buffs de uma vez só Muito interessante Sem contar que... É... Passando por casas azuis escuras Essas casas vão virar azuis novamente E aí você tem um segundo combo É... De casas azuis Assim... Na lata Claro que você vai causar menos dano Porque você vai perder o buff de ataque Mas ainda assim... É... Cara... Eu... Vocês viram... Vocês devem ter visto no vídeo Eu usei a habilidade ativa É... A habilidade ativa não Não... Eu fiz combos de 15 casas azuis o tempo inteiro Esse time aqui é ridículo O... O... O Han deu assim... Uma pitada a mais Porque... Ele tem a capacidade de conectar casas que estão um pouquinho separadas Então... E como ele tá... É... Num... Ele... Usa a habilidade ativa dele separada dos outros Você... Acaba... Por exemplo... Você dá um combo inteiro Termina... Falta duas casas ali pra você completar o mais 15 novamente Aí você usa a habilidade do Wilhelm Você... Você conecta essas casas E... Show de bola Você consegue completar o mais 15 novamente Então... Gostei bastante do Wilhelm nesse time Sem contar que o Wilhelm... Diminui a defesa do boss com os seus... É... Com seus debuffs Então... Intensifique ainda mais o dano da Xiao Que já é ridículo com os stacks que ela ganha durante a partida É... Então... Você diminui a defesa do... 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 Do boss com o Wilhelm Intensifique o dano da Xiao com os próprios stacks E ainda tem o buff... Da fase... Que... Dá dano no time inteiro Que aumenta o dano no time inteiro Sem contar também os próprios debuffs que a Rebeca dêem Porque a Rebeca quando passa numa casa escura ela enveneia o boss Então... Né... Ridículo Ridículo Esse time aqui é muito bom Não é à toa que eu dei 4 milhões de dano Aí... Tipo... Tranquilamente O segundo time é o time da Vice Sinceramente eu me surpreendi muito com esse dano aqui Tá ligado? Ok que a Vice tem habilidade ativa o tempo inteiro e tal Buffo o time e coisa e tal É... Mas eu me surpreendi muito, tá ligado? Bastante mesmo com o dano que eu dei com esse time aqui E a Vice estourou, tá ligado? A Vice estourou aqui... É... Não deu pra ninguém E esse daqui é um time que não tem habilidade ativa com tanta constância Tirando a Vice Então... Assim... A Azuri também tem uma habilidade ativa constante Com o adianto da... Da fase... É... Ela também tem uma habilidade ativa com mais velocidade Então ela consegue controlar o robôzinho dela ali com mais... É... Assim... Com mais... De uma forma mais interessante O Hidrade aqui Ao invés de... De... Fazer Double Chain... Duas... Vezes? Ou são três vezes? Agora eu tô na dúvida Ele faz uma vez a mais gente Tipo... É isso... Tá ligado? Tá... São três rodadas Então ele usa três vezes numa partida normal Aqui... Ele já consegue utilizar quatro Se eu não me engano Se eu não me engano Eu utilizei uma vez a mais Porque eu dei muito Double Chain aqui Nessa partida Então o Hidrade é muito interessante, tá ligado? Sem contar que nos... Nos ataques de explosão Do Hidrade Por ele já buffar o ataque do time É... Não... Acho que não é ele que buffa o ataque É a... É a... É a outra Double Chain de Trovão Né? Esqueci o nome dela agora Mas o Hidrade Ele... É... Quando... Como todo mundo do time tem habilidade ativa Junto com o Hidrade Você ganha um buff E dá uns danos explosivos muito altos Então esse time aqui eu dei bastante danos De quatro milhões de danos É... E aqui Não é por causa da habilidade ativa da Vice não É realmente ela dando mais dano no combo Tá ligado? O... O Double Chain do Hidrade É... Faz com que a... E o buff Na própria fase Faz com que a Vice dê muito dano no Chain Combo Muitíssimo interessante É interessante Terceira personagem aqui Terceiro time que eu usei Foi o time de Betel Padrãozinho mesmo Tá ligado? Coloquei o Dieno É... Nesse time aqui O Dieno usa duas habilidades ativas Então ele buffa muito time Tá ligado? É... Faz com que os cachorrinhos da Betel batam Então... Bem interessante aqui Tá ligado? Eu aqui trollei Porque eu acho que aqui A Zarya seria melhor Nesse time aqui Porque... A Zarya faria com que a habilidade ativa Fosse constante E o Cachorrinho batesse Muito mais vezes Então... Ao invés do Cachorrinho bater duas vezes por turno Que é na puxada das cartas do Dieno É... O Cachorrinho bate só... É... Poderia bater três vezes junto com a Zarya Porque seria duas puxadas de cartas Mais o... A skill da Zarya Conversão da Zarya Que... Faria com que o Cachorrinho batesse três vezes ao invés de duas por rodada Então acho que a Zarya aqui faria mais sentido do que... É... Esses outros... Conversores Até no lugar da Tina Eu acho que seria melhor a Tina botar no primeiro turno No primeiro time E a Zarya aqui Mas enfim Eu não tinha pensado nisso Né... Mas aí eu coloquei o Dieno Por mais que o Dieno não seja de terra O substituto dele é de água O substituto dele é de água Então ele consegue bater Querendo ou não E o buff dele é bem alto Sem contar que ele faz com que Os cachorros da Betel batam, batam e batam legal Então... É... Esse é um time bem interessante Coloquei a Zarya aqui pra converter Por conta da Victoria né Eu peguei a BT5 da Zarya Quando eu estava tentando pegar a BT3 da Victoria Tina aqui É... Mas também pra ter uma conversão mais constante Porque... Como a Betel é uma personagem de... Detonadora Detonadora Ela é uma personagem detonadora É... Você quer uma conversão constante Você quer uma... É... Porque você vai querer dar mais dano nos cachorros Do que no combo dela em si Então... Você quer habilidades ativas Para os cachorrinhos ficarem batendo o tempo inteiro E a Ruby Porque né Dano em área muito grande Dano em área... É... Uma conversão em área muito grande E o dano da habilidade ativa dela Dado o combo dela Não é de se jogar fora Então a Ruby é bem interessante também Nesse time Como se fosse uma atiradora Então por exemplo Ao invés de eu usar dois DPS Que poderia ser até a própria Fia também Poderia ser a Nina Que dão habilidades ativas o tempo inteiro né Para bater com o cachorrinho Eu preferi trazer o Geno Tá ligado? Eu também poderia colocar no próprio lugar da Ruby Colocar aqui uma Fia Ou então uma Nina Mas preferi colocar a Ruby Então... É só porque eu sou maluco mesmo Eu poderia colocar outro DPS Ao invés de colocar outro conversor E por último A equipe 4 Coloquei o Fleur Porque o Fleur Além de ser um atirador muito forte Meu Fleur tá BT-3 Então já Diminuí a defesa do boss Show de bola Fiquei muito feliz quando eu peguei essa BT-3 do Fleur É... Ele tem habilidade ativa Turno sim, turno não Então turno sim, turno não Ele vai ter buff de ataque para o time inteiro Muito interessante então É... Até o Fleur aqui no time da... Da... Da BT-3 também Vale a pena utilizar Caso vocês queiram tá É... Fleur muito forte aqui Até por causa da sua quebra de defesa Coloquei o Vick só porque sim tá Foi mais opção minha Eu queria usar o Vick Então eu coloquei aqui Porque como é um boss de uma casa só O Vick tem uma prioridade maior Ele tem um dano maior E eu acho que ele dá um dano maior Do que a Fia Não sei Porque a Fia também quebra e diminui a defesa Então seria bem interessante aqui também É... Então... Preferi colocar o Vick mais por causa dos golpes básicos dele Querendo ou não Bosses de um... É... De uma casa só o Vick destrói Tá ligado? Não tem como Então... Eu preferi por colocar ele Sem contar que ele é meu personagem favorito Então eu vou utilizar Mas aqui poderia ser uma Fia Aqui poderia ser uma Nina também Tá ligado? Então... É... São opções que eu preferi dar prioridade pro Vick Coloquei a Rafaela Porque... Né... Conversão no campo inteiro A minha Beflen Tá aqui também Porque... Ela também buffa A partir da habilidade ativa Então por exemplo É... Você ganha o buff da habilidade ativa O buff de ataque Da regra do Codex E você ganha Um buff de ataque Da Beflen Porque a Beflen Buffa quem utiliza a habilidade ativa Ok que o do Codex Buffa o time inteiro A Beflen só buffa quem usou a habilidade ativa Mas... É... Não é de se jogar fora esse buff da Beflen Na verdade é muito, muito bom Então eu coloquei a Beflen aqui Porque... É... Querendo ou não O Fleur tem uma habilidade ativa constante Então ela ganha buff da Beflen Constante Além do... Do... Da regra do Codex Bem interessante A Beflen também poderia entrar facilmente É... No time da... No time da Sheol Tá ligado? Mas eu não sei até onde Seria um dano muito explosivo Sem contar que... Não seria um dano muito explosivo não Não sei até onde a Beflen É... Encaixaria o tempo dela De recarga junto com o restante do time lá Sem contar que aquele time lá Já tem uma conversão Muito, muito, muito boa Então eu preferi por deixar a Beflen Com um time com menos conversão Que é esse caso Porque a Rafaela Tem uma conversão aleatória E a minha Carlin É... Ela é BT3 Por mais que eu tenha um tempo de recarga menor Ela não é preventivo Então complica um pouquinho Então eu preferi por colocar aqui A Carlin junto com esse time Só que assim O que salva aqui É o Fleur mesmo Porque... O tempo de recarga das três conversoras São totalmente diferentes Então a Carlin tem a habilidade ativa Quando a Beflen e a Rafaela não tem E vice-versa Então isso complica um pouquinho O próprio Vic também tem a habilidade ativa separada Então geralmente o Vic só combina ali Junto com... Com o tempo de recarga Da... Da Rafaela Se eu não me engano Não sei Esse vídeo vai sair amanhã Então vocês vão ver como é que funciona esse time Mas é... Querendo ou não O Fleur ganha habilidade Ganha dano da Beflen E do... E do... Da regra do Codex É... Ele tá diminuindo a defesa do boss Por conta da BT3 Então... É... Essa... Blank A Blank Cords Né... A Blank de 5 estrelas Pra ver se... Com uma conversão mais... Correta né... Porque a Rafaela Querendo ou não É uma conversão aleatória Tentei ver se com ela Pra ter uma conversão mais certa também Mais controlada Ficaria melhor Mas não ficou Querendo ou não A Rafaela tem um dano bem alto Ela tem... A minha... Blank querendo ou não Tá level 40 A Rafaela tá level 80 Tem refinamento de equipamento Que intensifica o dano dela Então... Pra dano em si Assim... Eu dei muito mais combos Eu dei muito mais Aurora Times Com a Blank Porém a Rafaela Acaba... Intensificando o dano dela Intensificando o dano Então esse... Dano aqui Ficou maior Porque a Rafaela Causa mais dano E não tanto Porque... Eu joguei melhor Ou dei mais combos E nada do tipo Então... É mais por causa disso Um time bem simples Tá ligado Assim... Bem... Padrão Por isso que eu falei pra vocês A regra desse Codex Ele é tão simples Que lembra muito o Codex passado Onde você só queria pontuar Não tinha regras Você só dava dano E acabou Nesse caso aqui É a mesma coisa Tirando ali o fato De que... É... O... A própria regra É... Aumenta a... Tipo assim... Adianta os seus turnos de recarga Pra você utilizar a habilidade ativa Mais vezes O que é bem legal Porque cria uma... Uma dinâmica diferente Entre seus times É... Tirando isso É um Codex padrão Tá ligado? Não muda em absolutamente nada Então... Gostei bastante disso Gostei dessa... Dessa recarga Que o... O... A regra traz Pra fazer com que você utilize a habilidade ativa Mais vezes Então... Cria ali... Uma forma de você ter ciclos de explosão muito mais altos Então... É... Gostei bastante daqui Personagens que... São bons aqui Como eu falei pra vocês É a Fia E a... A Nina A Nina é interessante Porque ela joga o guarda-sol todo turno Se você pegar o guarda-sol de volta Você tá bufando o time todo turno Então é bem interessante Ela junto com a Betel É muito bom Porque... O problema da Betel e da Nina Qual é o maior problema das duas juntas? É que você as vezes quer jogar o guarda-sol E se esse guarda-sol passar por cima do cachorro O cachorro morre Então... O guarda-sol não pode ficar perto dos cachorros Na verdade pode Só não pode ficar em cima deles Com a Regina parada Você consegue jogar o guarda-sol numa... Numa... Numa distância Ou numa... Assim... De uma forma que você não mate os cachorros Então você consegue jogar o guarda-sol Manter os cachorros Fazer com que os cachorros batam todo turno Buffar o time Todo turno E conseguir pegar o guarda-sol Sem matar os cachorrinhos Então... A Nina com a Betel Funciona, tá ligado? A... A Nina com o Frior Também deve funcionar Se você conseguir pegar o guarda-sol É... Em todo turno Mas também aí eu diria pra vocês Terem mais conversão no time Porque a Nina se beneficia muito de conversão Você quer pegar o guarda-sol Todo turno E se você quer pegar o guarda-sol Todo turno Você precisa saber onde você vai parar Só que aí Como é que funciona? Quando você joga o guarda-sol Você quer atravessar o boss Você não quer também jogar o guarda-sol A esmo ali, tá ligado? É... Sem contar que a... É... Se você parar... Se você for fugir do boss Você vai querer bater como atirador E não como detonador Então você tem que ter uma pequena estratégia ali com a Nina Para saber como é que você quer bater no boss E... Então conversão é ideal Para você saber onde você vai parar Onde você quer parar Para pegar o guarda-sol de volta Ok? Mas você aqui não tem... É... Como a Regina não se mexe É... Você vai passar por cima do guarda-sol Então Você tem um controle muito melhor Das habilidades ativas Dos... Totens Como o jogo chama É... Que você invoca É... A Fia é a mesma coisa A Fia também tem uma habilidade todo turno Então ela tem o Kibo ali Todo turno É... Que intensifica o ataque do time e tal Só que aí Assim... Ela... Cara... A Fia também é muito boa aqui, tá? Não... Assim... Não tem nenhuma coisa Que impeça De você utilizar a Fia Então Eu poderia usar facilmente A Fia aqui no lugar da Azuri É... Inclusive Talvez com esse time aqui Eu dei um dano maior com a Fia Não sei, né? Eu teria que testar Porque eu botei a Azuri mais por causa da conversão É... Com o Double Chain A Azuri bate quatro vezes Então isso é muito insano, sabe? Mas eu poderia testar aqui a Fia Que dá um buffo ao ataque do time o tempo inteiro Poderia colocar a Papenina aqui também Então eu não sei Posso fazer uns testes pra ver se Tirando a Azuri fica melhor Mas querendo ou não a Azuri tem conversão Sabe? Então... É... Faz com... E eu não uso a Azuri há muito tempo Por mais que eu não goste dela É... Eu gosto de utilizar as personagens que eu pegue Então... Eu não usava a Azuri há muito tempo Coloquei a Azuri aqui Show de bola Tá ligado? Então... É isso, velho Não tem muito mais o que falar Ela é um... Um boss simples, tá ligado? Eu até falei demais, na verdade Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Inclusive... Um recado pra vocês Eu... Um... Um inscrito Falou que... Pediu pra fazer vídeos do ventilador, né? Aqui... Só que, cara... É... A vez que eu parei pra tentar fazer isso Sério... Eu me lembrei o quanto é chato fazer esta bosta, tá ligado? Tem bosses aqui que são muito chatos Eu poderia até fazer tranquilamente novamente Tipo... Esse boss robô aqui é tranquilo de fazer, tá ligado? É... Esse boss aqui... É mais ou menos... Ele é chato Mas dá pra fazer... Na... Na verdade ele é muito chato Muito chato Esse boss aqui também é muito chato Esse daqui é mais de boa, tá ligado? Esse daqui é mais de boa Ainda mais com o buff da Reinhardt Deve ser mais fácil ainda Mas... Tem bosses aqui que são muito chatos E você tem que fazer três vezes Aí eu olho e fico com preguiça, sabe? Mas se vocês quiserem mesmo, mesmo Mesmo que eu faça vídeo disso aqui Vocês me falam que aí... Eu tento fazer um esforço, sabe? É... Por vocês mesmo Mas... É chato É muito chato Daí eu olho e fico com preguiça Mas é isso, gente Inclusive eu não gastei... É... O excesso... De energia aqui, né? Vou gastar aqui rapidinho Porque eu tenho que ir pra minha risa Pra pelo menos eu level 40 Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Comentem o que vocês acharam Se vocês conseguiram fazer uma pontuação boa aí no codex Mas é isso Valeu Falou E é nóis Tchau Tchau